Ae rapaziadinha do canal, beleza? Tamo aqui na casa do nosso parceiro inscrito do canal, Marcio. Então joga pro pessoal, hein Marcio? Quer errar urso. Por que será, né? Por que será? Dá uma olhada no tamanho do homem. E o seu, mano? O que dele? Seu irmão. Será que é, rapaz? Não parece, não. Não parece, não. Quer errar, Marcelão? Marcelão. Aí vem a mãe buscar os pneus aí que ele me ajeitou pra mim, ó. Peneusada top, ó. Calçal foi no meio do pneu. Ganhei até um tambor de óleo ali, rapaz. Até um tambor de óleo eu ganhei. Agora eu vou mostrar o caminhão dele. Vamos lá mostrar o caminhão pro povo rapidinho, né? Ó, caiu um pouquinho ajeitado, ó. Bora lá. Ai, ai, ai. Vai ver o jacaré do urso ali. Vai tomar o jacarézão ali. Esse é o meu. Esse é o teu? Esse aqui. Ah, esse aqui. R$280. Eu vou falar com ele pra você. Caminhão tem que ser gabino desse jeito aí, ó. O meu, só não levantei a gabina do meu pra cima, porque se cortar a gabina do feneme pra levantar fica feio. Não, tem um caminhão. Eu acho que é o maior da categoria, né? Eu acho que dos pequenos, acho que é. Não, ele só não tem, não é alto só, né? É, só não é alto. Olha, rapaziada, dá uma olhada nisso aqui. Porra. Olha só. Ó, faz mais um mês que eu vou curtir, né? Rapaz, que negócio da hora, ó. Você tá doido. Cheio de vascular aqui, ó. Show de bola. Olha só. Rapaz, do céu. Que troço bacana, ó. 103zão. Vai dar uma partida, vamos ver, ó. Ó. Rapaz. 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 Pô, esse aqui é 325? Roda aqui pro rã e de alumínio. Então, ah, é? É, 4. Rapaz, roda, roda pro rã e de alumínio. Nunca tinha visto isso, ó. É 4 rounds, né? Rapaz. Olha, roda com câmera Com aro, com câmera, já não vi Nunca tinha visto isso não, rapaz E é com câmera as rodas, hein Com aro, com fruto Olha A caralhada é um veículo top, olha Olha a interna, diz que é a garota Olha só, eu quero fazer assim no meu Desse jeito aqui, olha Show de bola, hein, cara Eu quero fazer o tapete assim no meu Olha, tá bom, tá por cima Rapaz Show de bola Olha o show de bola O pé tá ajeitando aqui, pô Quero deixar de trocar ideia aqui Pô, mano, vamos sair no vídeo ali, mano Vamos lá, velho Vamos ver o caminhão do homem aqui, ó Parece que já querece verra, mano Tudo top demais, olha Isso aqui é só pra passear, né Isso aqui é doido Isso aqui é só pra passear, né? Isso aqui é doido Ficou bacana, é mostrado e vento, pô Olha isso, cara Olha a interna, que show de bola Olha Porra, cara Ele levanta aqui ainda, ó Levanta a caminha ali, ó Show de bola, cara Terceiro de mão Tá faltando meter o ar-condicionário aqui agora Tá com cuidado ali, pesado Fui puxar o pneu, deu uma topada na pena Peneu de a um Sempre da doido É, ficou show de bola demais Deixa eu mostrar os pneus ali rapidinho pra vocês ali Aí os pneus e um tamor de óleo 140 ainda Rapaz, que benção de Deus Eu falo pra você Olha os pneus Olha o tipo que estão os pneus Olha, olha esses aqui Olha Tem um aqui só, dois que tá mais fraco só O resto tudo é assim Graças a Deus o tamor de óleo tá ali ainda Do lado 140 Tá custando uns 800 conto hoje Isso aí, meu jovem Estou indo a sua jovem Pô, não vou demorar muito não Que o menino tem um serviço pra fazer Ele tá com pressa também Ele apoia pra bater, né? É, não, não é vai não Já almoçou, já Já almoçou? Já, já Tá com problema também Já vai descer que o menino tá com pressa Que ele tem que resolver uns negócio também É que ele veio, ele veio Mesmo assim Vem com o tempo Eu ando muita na correria Eu tava falando pro Pupu Já não é a primeira vez que eu marco de vir aqui Eu não consigo, velho Pra ter vindo decidido não vir Pra vir ontem eu não consegui vir No fim eu fui lá ontem Não carreguei e foi nada Carreguei pra chegar com o seu chuveiro lá Aí não deu pra carregar Porque o negócio era não aberto E ficou Aí eu já comecei a fazer as contas Eu já desisti, quer saber? Eu não vou carregar não Fico com medo Não, eu tava falando pro menino aí, ó É uma mercadoria que se eu for colocar no caminhão Não vai, é muito volume Aí eu não vou conseguir colocar um total Que feche um valor Ah, é leve, eu não sei o que Mas com metade do caminhão Metade do caminhão eu tenho que pôr na conta Que eu tenho que ter pelo menos 7 mil reais em cima Com metade do caminhão ocupado Pra poder conseguir fechar um valor Pra ir pra lá Senão não compensa Agora eu vou falar Vai ser bacana o jacarezão, viu? Bacana, mas bacana mesmo, cara Show de bola É isso aí, pesadinha Agora filmamos aí o caminhão do urso Viemos com um pouco de pressa aí na correria Pra poder organizar as coisas Mas se Deus quiser ainda vai ficar o diferencial Pra vir buscar Ainda vai dar outra oportunidade A gente tomar uma coca e almoçar junto Beleza? Alô, rapaziadinha Rapaziadinha é o seguinte Cobriu o rosto do nosso amigo Pimenta aí Porque ele não queria aparecer no vídeo Aí pediu pra eu editar aí E cobrir o rosto dele Certo? Mas eu queria mandar um abraço aí Pro nosso parceiro Pimenta Ele, ele Eu não sei como é que tá ali o nome dele Uma coisa, mas é Ele mexe com transporte aqui dentro da cidade aqui Tem essa invequinha aí Ele faz 19 anos que ele trabalha com um flat aqui em Curitiba Entendeu? Vou deixar o telefone dele na descrição aí do vídeo Pra vocês aí Quem quiser precisar de um fretinho E quiser entrar em contato aí Entra em contato com ele Da Pimenta Transporte aí Beleza, meu jovem? Falou, Pimenta Um abraço aí Valeu, meu filho Tudo de bom Tchau Tchau